Oi, quem vai querer, siriomão, um mercador de norte a sul Sou mercador no porto da Bahia, que é o lugar melhor para o pescador vender Oi, quem vai querer? Olha o acorde aqui, bonito demais, olha que interessante Oi, quem vai querer, siriomão, um mercador de norte a sul Ainda tem essa passagem aqui, muito legal Essa música me deixa feliz, é muito boa Mas em suma, aqui você tem o acorde Primeiro grau com a quinta no baixo Está vendo? Ela está sempre com uma função de tornar o baixo mais melódico Ou cromático, ou diatônico Tem essa função, as inversões têm essa função De tornar a coisa mais, não tão bicuda De tom, tá, tô, tá O tempo todo saltando quartas, quintas Ele faz uma passagem mais suave E aí E aí E aí E aí